e parece que depois de muitos anos de espera finalmente nós vamos ver os iPhones e todos os produtos da Apple utilizando USB-C gente porque que eu tô falando isso porque foi aprovada uma lei no Parlamento Europeu que obriga agora que todas as empresas que têm produtos na Europa utilizem a entrada USB-C eu já tinha trazido uma notícia falando sobre isso aqui no canal que tava rolando essas discussões estava em vias de ser aprovado e agora sim gente foi efetivamente aprovado isso e a Apple ou ela faz isso ou ela vai ser multado então nós vamos falar dessa notícia que hoje tem dois lados da moeda tá a gente tem que tomar cuidado porque tem um lado bom de padronizar tudo pelo menos de empresas lá na Europa porque isso vai ser não só para os iPhones mas vai ser para qualquer produto eletrônico mas tem outro lado também do governo definir o que empresas devem fazer né o que eu não acho também legal fico feliz pela padronização mas fico meio cabreiro em relação a um governo definir o padrão de carregamento que uma empresa deve usar eu acho que a gente tem sinais de alerta aí também beleza então nós vamos falar sobre os detalhes sobre o período que as empresas vão ter para se adaptar e como isso vai impactar o mercado de tecnologia antes da gente começar se você curtir esse vídeo não esquece de deixar seu like aí ativa o Sininho também para receber as notificações me siga aqui nas redes sociais e eu vou deixar aqui na descrição para vocês do vídeo o link do btec pague menos que a nossa ferramenta para você economizar de verdade e também o link do nosso grupo de ofertas no telegram tá tudo aqui embaixo para vocês na descrição tá bom mas vamos lá para a notícia galera essa notícia saiu aqui no Tecmundo que eu vi e tá dizendo basicamente que a União Europeia anunciou hoje no dia 7 que é quando eu estou gravando o vídeo 7 de junho esse vídeo deve sair em breve tá que finalmente chegou um padrão para os cabos de celulares vendidos em seu em seu território ou seja na União Europeia segundo a decisão da nova lei a partir de 2024 todos os celulares comercializados na região terão que usar USB-C que é o padrão que todos os aparelhos usam hoje em um dia praticamente menos a época que tem o Light nos seus iPhones nos seus iPads ela eles já utilizam USB-C tá já fizeram essa atualização aí a notícia continua fala o seguinte além de valer para celulares a nova legislação vai ser aplicada a outros eletrônicos incluindo tablets câmeras headphones leitores digitais e até mesmo videogames portáteis segundo anúncio do Parlamento a padronização visa facilitar a vida dos consumidores o que pode fazer a diferença no mundo onde cada vez mais celulares chegam sem um carregador na caixa tá uma coisa que é interessante também que tá falando nessa notícia aqui a empresa não é obrigada a mandar o carregador na caixa mas as pessoas podem pedir se elas quiserem os carregadores então não vai existir mais essa da empresa enviar o produto sem carregador claro que ela vai poder fazer isso mas se o cliente quiser ele vai pedir e a empresa vai tem que fornecer um carregador para os usuários eles não definir aqui qual tipo de carregador é claro né tem que ser um carregador com carregamento rápido algo do tipo mas sim não vai ter conversa a gente a Europa é bem conhecida nesse sentido né em relação a legislação trabalhista a legislação dos consumidores de sempre ter uma posição mais defensiva a favor dos consumidores é interessante ver isso eu acho que que é uma notícia aqui faz a gente discutir sobre o assunto né mas eu não acho tão saudável a questão de você obrigar que a empresa utilize um certo tipo de tecnologia porque a entrada USB-C ou Lightning ou seja lá qual entrada for é uma decisão de tecnologia da empresa ela tem os motivos dela por qual ela utiliza um padrão ou outro agora vamos falar um pouquinho do período de adaptação essa lei ela está sendo finalizada no Parlamento Europeu então já foi aprovada todo mundo já votou e essa regra vai começar a valer só a partir do primeiro semestre de 2024 tá bom ele então eles vão dar esse período para as marcas se adaptarem para poderem obviamente acertar os seus métodos de produção tá e a partir desse momento tudo que foi vendido na União Europeia tem que ser no padrão USB-C é claro que você vai poder comprar sei lá um fone de ouvido no AliExpress que é fabricado na China e aí você importa se você quiser para a Europa se você morar lá mas os produtos vendidos lá não podem mais ter outro tipo de padrão a lei ela já está praticamente em finalização para ela entrar em vigor e a partir do momento que ela entra em vigor são 24 meses para adaptação da marca tá bom olhando para Apple a gente está falando basicamente da gente ter agora 2023 que o iPhone 14 e no iPhone 15 que seria 2024 que é quando a lei entra em vigor a partir do primeiro semestre ou seja no começo do ano de 2024 a gente já já vai ter daí a obrigatoriedade de ser USB-C então a gente deve esperar que o iPhone 15 venha com USB-C mas tem um detalhe aí galera porque essa legislação ela obriga só carregadores a cabo produtos que tem um cabo para carregamento ser USB-C então eu não duvido nada que a Apple até o iPhone 15 tenha talvez conseguido padronizar um carregamento sem fio e não tenha mais carregamento com fio só de birra ela vai lá falar é mesmo me obrigou então agora não tem mais carregamento com fio é só MagSafe aqui e acabou existem notícias que falam que Apple pretende abandonar o carregamento por cabo e só ter o carregamento sem fio que é um tipo MagSafe que é o caso que a gente vê a partir do iPhone 12 né que aquela tecnologia de carregamento ali sem fio só que atualmente essa tecnologia ela não é tão avançada ela é mais lenta e ela não é barata então assim na minha opinião eu acho que até 2015 a Apple não deva fazer isso acredito que ela precisa ela precisa ainda de um período de validação para isso mas em algum momento isso deve acontecer a partir desse momento daí você vai ter que comprar esse carregador da Apple é claro vai vir com um cabo sbc mas vai ter que ser esse carregador dela eu falei 2015 aqui peço desculpas até 2024 o que dizer que eu acho que Apple não vai ter conseguido validar ainda um carregamento sem fio apenas acho que vai demorar um pouquinho mais tá bom a gente tá falando tanta data aqui que eu me confundi e outra coisa a notícia fala que a questão de dos lido lixo eletrônico né que é criado hoje em dia o que é porque eles entendem que essa nova lei vai gerar uma economia né vai vai reduzir a circulação de carregadores de até 250 milhões de euros por ano em compras desnecessárias por fonte de alimentação então vai reduzir tanto a produção como consumo desnecessário dos consumidores e cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrônico que são gerados atualmente por carregadores não inutilizados né não são utilizados então basicamente fica muito mais fácil porque você compra um carregador e aí você pode usar esse carregador para qualquer produto seja para o outro é claro que tem que ter né a amperagem tudo certinho enfim todas as especificações mas aí você pode utilizar para o seu celular para o seu tablet seu computador e assim por diante tá bom agora eu quero saber o que que vocês acham em relação a essa situação do governo definir o que que uma empresa deve fazer porque a existem padrões hoje em dia o sbc é o que domina mas a época quando lançou o lightning ele tinha várias vantagens em relação à tecnologia ele era reverso né ele funcionava dos dois lados sbc hoje em dia já é dos dois lados e tudo mas daqui a pouco pode surgir uma nova tecnologia que não seja o sbc que a empresa quer implementar e ela não pode como é que faz então eu acho que esses tipos de decisões elas são um pouco perigosas porque a gente adora quando é quando beneficia a gente a legal agora que se dane a Apple vai ter colocar sbc e eu compro o carregador que eu quiser beleza isso é legal mas quando não beneficia a gente a gente acha ruim e às vezes isso pode trazer também outras coisas que a gente não consegue imaginar a empresa não consegue ver alguma coisa que ela quer porque aí eu quero colocar um carregador novo tem que pedir autorização para o governo para colocar um novo protocolo de carregamento no meu produto né então como é que fica então acho complicado isso tem que se olhar eu acho que a decisão normalmente final fica para o consumidor se ele quer comprar o produto ele compra você não quer comprar não compra é claro que existem abusos que precisam ser olhados pelos órgãos que cuidam né da relação entre empresas e consumidores mas esse tipo de decisão eu não sei eu acho um pouco perigosa não é que eu acho ruim porque pô legal né o sbc no iPhone tal mas é aquilo que eu disse quando é bom para gente quando não é bom aí a gente não acha legal aí são autoritários e não sei que lá desde que beneficia a gente tudo mesmo quando beneficia aí é sacanagem então vamos pensar sempre dos dois lados beleza eu quero saber o que que você achou desse assunto comente aqui embaixo se você gostou se você não gostou se você acha que o parlamento europeu está sendo autoritário ou se isso é ótimo macho chupetinha que se dane a na época que coloca sbc e é nós que ganha que você acha comenta aqui embaixo a gente vai nos próximos vídeos eu sou becker valeu e tchau tchau galera